Vamos fazer, já era? Porque eu sei que tu gosta, tem tua homenagem essa Por causa da baixaria Tá um pouquinho desafinada, né? Ah, meu Deus Deixa eu ver aqui, faça um groove, faça um groove Logo a corda só foi desafinar comigo Aí já tá valendo Conheci essa mina num lugar estranho Que eu não gosto nem de comentar Era loiro, usava um salto alto e uma saia justa Que meus olhos não pensavam nem disfarçar Sei que é difícil de compreender Mas apaixonei pela pessoa errada Era aquele amor de aluguel que eu ligava a qualquer hora Não importa se era dia ou madrugada E aí? Já era Ela me pegou de jeito e eu fiquei amarradão Quem dera Se ela fosse minha e não fosse da multidão Já era Ela me pegou de jeito e eu fiquei amarradão Quem dera Se ela fosse minha e não fosse da multidão Fui dar um rolê com a gata esses dias E ela começou a me contar tudo que já viveu Fiquei bolado e meio preocupado Percebi que muitos já provaram a mesma fruta que eu Sei que é difícil de compreender Mas foi a mim que essa mina escolheu Ela finge que não tem passado Eu finge que não sei de nada É isso aí Tamo junto Valeu E aí? Já era Ela me pegou de jeito e eu fiquei amarradão Quem dera Se ela fosse minha e não fosse da multidão Já era Ela me pegou de jeito e eu fiquei amarradão Quem dera Se ela fosse minha e não te amou Quem dera Ela me pegou de jeito e eu fiquei amarradão Muito obrigado Vamos fazer uma outra essa vibe aqui Eu não sei por onde começar Mas nossa história já me toca muito antes de eu parar pra pensar Sobre nós dois O que fizemos no passado, no agora e no depois Estou aqui somente a te esperar Eu já falei pro telefone, marquei hora e o lugar Eu digo alô, como é que você tá? Se quiser me ver, sabe muito bem aonde pode me encontrar Aonde pode me encontrar Onde você está? É onde eu queria estar agora Onde é o seu lugar? Se for ao meu lado, então não vá embora Ela vem me dizer que a distância é melhor para nós Eu não consigo entender Fico maluco só de ouvir o som da sua voz A saudade vive dentro de mim E machuca o meu coração Meu amor, não precisa ser assim Vem comigo e segura forte a minha mão E vamos viver a nossa história mais uma vez E vamos viver a nossa história mais uma vez Onde você está? É onde eu queria estar agora Onde é o seu lugar? Se for ao meu lado, então não vá embora Onde você está? Onde é o seu lugar? Se for ao meu lado, então não vá embora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Jam session Vamos inventar um negócio Muito obrigado A gente está se divertindo Muito obrigado Será que tocamos alguma do álbum novo? Vamos tocar a bolha de novo? Porque assim A bolha é o nome do álbum E cara, falando nisso Que horas são, velho? 21 e 41 21 e 41 é isso Meia noite sai o álbum Então por favor Todo mundo que estiver aqui Corre Para qualquer lugar A bolha vai estar por todo canto E escuta esse álbum Espero muito que vocês se sintam bem ouvindo Que a gente seja um pontinho de paz Um pontinho de alegria Em meio a tanta doideira Que está acontecendo, certo? A gente vai tocar A gente É assumido que gosta de rock Então Sei lá A gente vai tocar a bolha Que é um rock and roll Para vocês pularem em casa Beleza? De onde vem Para onde vai Seu amor Já pensou O que lhe transporta É o que você é Nem sempre o vento Sopra Seu favor Mas eu vou Alcançar O meu sonho Nem que seja A pé Não Eu sou maior Que as montanhas Vou bem mais Que um avião Sou uma pessoa Estranha Dou valor Sempre quis ser isso Agora sai do chão Me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Se embelezou E compartilhou Me deu dó Esperou viralizar E alimentar O que pouco importa Plastificou Se falsificou Se falsificou Tanto que deu dó Reconhece Do zero Se olhe No espelho Dê meia volta Eu sou maior Que as montanhas Vou bem mais Que um avião Em homenagem A todos os estranhos Sou uma pessoa Estranha Dou valor Ao que há No coração Me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Ah, não, não, não Me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Ah, não, não, não Eu me deixe só Nessa bolha O meu sonho é bom E eu não quero acordar Cara A resposta é simples Se deixar A gente vai ficar tocando Até Até Deixar Muito obrigado, galera Isso aqui é demais E, bom Por que eu fui falar isso? Nós temos várias É, velho Por que eu fui falar isso? Agora os caras pediam Para nós parar Bom, galera Então, muito obrigado De coração Lembrem Espalhem E Tenham sempre Em consciência Em sã consciência Que Nesse momento A gente precisa ter Muita cabeça Muita mente E espalhar o bem Espalhar o amor Para quem precisa Beleza? Vamos doar As doações do Unicef Continuam, certo? E eu quero agradecer Muito a vocês Que nos assistiram Até agora Que aturaram Todas as nossas doideiras E Muito obrigado De coração Não esqueçam De meia noite Ir lá Escutar o álbum Que vai sair Com todas essas músicas Que nós tocamos E Cara É uma imensa gratidão Estar aqui Podendo fazer música E fazendo o que a gente gosta Esse álbum É a nossa cara É o que a gente gosta de ouvir É o que a gente gosta de ser E tem uma frase Que eu vou carregar Para sempre comigo Que a bolha vai marcar Que é Eu não tenho definição Não quero me definir E gosto de quem eu sou Eu gosto de ser assim E não ser me definir Isso é lindo E mais pessoas Que talvez se identifiquem com isso Tamo junto Eu queria agradecer Muito aí o Con Que tá nos vestindo aqui Por sinal É Eu até me senti Meio Mandar um beijo pro Vitão Ele gosta dessas camisas Assim ó E aí eu vi que ela começava a cair Ficava bem o estilo dele E a gente tem o cabelo parecido também E a gente se chama Vitor também Faz aniversário no mesmo dia Tem várias coincidências Mas muito obrigado Essa camisa é muito da hora E É linda E Meus meninos estão muito bem vestidos Aqui também É Com máscaras da bolha Isso é sinal de que o que? Que virá nossa loja oficial em breve Então muito obrigado galera de coração Obrigado Yucon Obrigado a todo mundo que nos assistiu pelo Youtube Obrigado a vocês Nossos fãs A galera que curte nosso som Em meia noite Álbum A Bolha Tá No Mundo Beleza? A gente se despede aqui Fazendo Uma quebraceira Que eu não sei como vai ser Mas Eu acho que podia ser Quer fazer uma música? Boa pode ser então Vamos acabar com Retina Um grande beijo Amo todos vocês E é muito gratificante poder fazer música pra vocês Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Só dá uns beijos e depois a gente Porque a vida é assim Pra você e pra mim É um milhão de neguin Correndo atrás das mina e do din-din Se você não tá preocupado É melhor se preocupar A vida anda corrida E eu não vou marcar bobeira O tempo voa Se não voa Vai voar Fica preparado E começa a agilizar Saiba bem Que a saudade É nossa alma Dizendo que Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo Pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Só dá uns beijos E depois a gente Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo Pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Só dá uns beijos E depois a gente vaza Dá um pause E recomece a pensar A vida é muito mais Do que a gente pode imaginar Acredite no bem Acredite na paz Faça diferente Não o que todo mundo faz E logo menos Sei que o mundo Vai sorrir pra você Terá força Irá vencer Um salve Aos nossos momentos marcantes Saiba que a felicidade É Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo Pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Só dá uns beijos E depois a gente Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo Pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Só dá uns beijos E depois a gente vaza Aí vem o Rick fazendo scratch Pera aí Pera aí Um beijo Rick Bonatio Produtor desse álbum maravilhoso Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo Pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Só dá uns beijos E depois a gente Minha Retina já gravou você Então espera aí Que eu tô correndo Pra te levar pra casa A gente pode até se entender No meio do rolê Vem na minha galera Vem na minha Vem na minha Foi mal velho Foi mal eu Me empolguei Foi galera Parabéns Que nada o fundo Vem na minha 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 Vem na minha